Música Agora olha só essa notícia, médicos pediatras que trabalham no hospital do Juruá pedem demissão coletiva caso a situação não seja resolvida. A população cruzeirense poderá ficar sem atendimento nessa especialidade médica pelos próximos dias. Vamos saber por que eles estão pedindo demissão? Reportagem de Luciana Teixeira. A situação de atendimento médico voltado principalmente para as crianças deve se agravar e muito aqui em Cruzeiro do Sul a partir de janeiro, uma vez que os três únicos médicos pediatras aqui de Cruzeiro do Sul pediram demissão, demissão coletiva. E isso, de acordo com divulgação da mídia, aconteceu principalmente porque não houve um acordo satisfatório salarial proposto por esses três médicos pediatras. Isso é o que a mídia tem divulgado, mas além disso também existem as questões aí de trabalho, condições de trabalho que não são satisfatórias também de acordo com esses médicos. Mas aqui ao meu lado nós temos o clínico, o diretor clínico aqui do Hospital do Juruá, o doutor Eitor Mesquita, que vai nos trazer mais esclarecimentos. Essa situação está sendo contornada e realmente os pediatras em dezembro solicitaram, procuraram a direção do hospital para uma negociação, não de reajuste, é uma equiparação, eles querem uma equiparação de seus salários com os especialistas, porque realmente eles são especialistas e eles atualmente recebem como clínicos gerais, um salário igual aos clínicos. Então eles reivindicam, já vem há muito tempo reivindicando e chegar num ponto que tomaram uma medida radical. Mas essa medida, ela viria a trazer muitas consequências danosas ao atendimento pediátrico no Hospital do Juruá. Mas a situação está sendo contornada, a direção clínica procurou os pediatras, conversou, já estava já acordado de eles retirarem o pedido de demissão. E agora, recentemente, nesse final de ano, a secretária de saúde entrou em contato pessoalmente com eles, por telefone, visto que ela estava em São Paulo, e solicitou a eles que permanecessem no hospital até ela vir aqui para resolver pessoalmente essa situação. Então o atendimento continua normal, não sofreu solução de continuidade, as crianças estão sendo atendidas, as enfermarias, a situação está normal, mas estamos em negociação. Falando aqui de Cruzeiro do Sul, Luciana Teixeira para o Gazeta Alerta. Olha, a gente tem que falar, né? Não dá para ficar calado. Os médicos estão cobertos de razão quando reivindicam o direito deles. Agora, eles também têm que honrar o salário que recebem. Se vão equiparar o salário, muito bem, que assim seja. Agora, tem que atender bem o paciente. Tem que cumprir a carga horária de forma integral. Tem que se dedicar ao trabalho, porque ganham muito bem para isso. São os melhores salários do serviço público, praticamente, né? Dos médicos especialistas. Alguns chegam a ganhar 30 mil reais, né? Então, tem que realmente honrar um salário alto como esse. Coisa que às vezes não acontece. Eu já tive a oportunidade de levar gente no hospital de Cruzeiro do Sul e me deparei com médicos preguiçosos, não são todos, isso é exceção à regra, mas são médicos preguiçosos, às vezes estão no plantão deitados, não querem levantar para atender alguém que chega, às vezes sequer olham no olho do paciente que estão consultando. Enfim, as coisas têm que funcionar de forma equilibrada. Se vão receber um bom salário, que prestem um bom serviço. Legenda Adriana Zanotto